LS e duas turbinas para completar Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Japa E hoje vai ter uma inauguração de um cara que eu considero pra caralho Pô, cala a boca, deixa eu gravar Como vocês estão vendo? O Jeta... Olha o Rodrigo lá no fundo Bom, é isso Inclusive, manda aí, hashtag ForçasDub Mano, a gente está indo lá na inauguração do Igor, da WTS Concept Vai ser muito louco, vou gravar uns vídeos pra vocês Quem sabe tenha acelero E é isso Vou com o Jeta e vai o Subaru ali também O Instagram até dele ali, ali Aí nós estamos juntos Olha o cavalo aqui Aí é carro, hein E é isso aí, rapaziada Bora pra lá Acabamos de chegar aqui na WTS Concept O cara já está como animadasse Mano, está lotada Lotada, vou mostrar aqui pra vocês agora Bem-vindos à casa Um metro de cerimônia Bem-vindo à casa Você está bom? Tudo bem? Nossa, que espaço da hora, hein Ficou bonito, né? Nossa, demais E é esquina, é legal Eu gosto de coisa de esquina, assim Tem vários lugares pra olhar Sabe o que rouba atenção? É Aquele corzinho ali, ó Bonito, né? Nossa É que você não viu a hora que eu cheguei Às nove horas da noite Eu subi rasgando e desi rasgando duas vezes Tipo o que você fez Você fica estiloso nesse carro, né? Eu fiquei melhor Não melhorou? Dois pontos Deu uma subida de dois pontos Oh, oh, oh . 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 Ó, aqui eles tão parando o carro pra fazer que nem o da Hot Wheels, velho Que da hora Foda Aí rapaziada, ó A gente acabou de colocar o Jetta agora Pra tirar a foto da Hot Wheels, mano Olha que da hora Pega essa cena aqui, ó Nu E a gente ainda vai colocar a cadeira do Dub Cês vão ver Olha esse cara Que cara sexy Esse aqui é o melhor do filme Ó o equipamento do cara Não tem nada não, joga porra, tá ligado É o make-up do make-up Ô, meu Oi, meu Que que cê fez desse carro, meu Puta, é swap de Gteco esse aqui, meu É nada, meu É, meu, motor de GTI Meu Deus SG, ó, ó Tá vendo? Faz pops e tudo, meu Cê vai fazer pops na saída? Stage 4, vou Então bora Valeu Beijo, meu Bastante Vem 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 Hola Vem 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 Caralho, a campagem dessa BMW Essa é de pista de verdade É de drift essa BMW né? É, aspiradona Eu tô muito esperando ele fazer o evento Caralho Eu fumei Um pouquinho de escorregamento Toma Amoral mesmo! Eu gosto um pouco de cês, tão ligado? Malco doido da porra Tem a Policia lá em cima, mano Aí! Aí! Aí, cara! É! É! Deixa o pé, cara! Deixa o pé, deixa o pé! Aí já naturalmente é foda Nossa Caralho Eita Caralho Mano Ô Lucas! O que foi? Por quê? No vermelho, cara! No vermelho Fica falado para o dummy, vai dar um bom vídeo Eu gosto, hein? Oh! Oh, a Otávio Olha só se liga, para quem não entendeu esse carro aqui Ele vende de um V8 Biturbo, olha isso aqui E aí, Gatão, você bem? Como é que está? Prazer Mano, explica para a gente o que você fez nesse Subaru Ah, tirei o Boxer aí e meti um V8 LS Biturbo? E duas turbinas aí para completar É pouco diferente o carro, né? Graças a Deus Pouquinho, não é mais integral, agora é traseira, né? Caramba, você já fez livro com ele? Ah, não, ainda não Esse não é o objetivo desse aí, velho Entendi Queria, né? Mas... E qual a potência dele mais ou menos, você sabe? Cara, atualmente está com 08, está vindo uns 500 cavalos de roda Caralho Mas está em fase de acerto, né? O carro terminou agora, semana passada Na verdade eu peguei esse carro já, vamos desmontado Só que com muita coisa errada Então estou vindo aí de um tempo já corrigindo essas questões Ponto a ponto Então tive que abrir o motor, refazer todas as folgas Refazer o balanceamento de conjunto Nossa! Agora sim o carro está redondo O motor redondo Não vaza, não fuma Não esquenta Outro carro, marcha lenta, tudo E agora a gente vai subindo Aí o bico está limitando Agora tem que ir para o bico Enfim, assim vai É um processo infinito, mano Não acaba Da hora, velho Na saída eu tenho que mostrar o ronco para a gente Difusor desligado aí, né? Fechado, né? Se quiser eu ligo aí para você escutar o ronco aí Fechou Coração chega a errar as batidas, né? A inveja está aqui, ó É Que da hora, velho Na moral Rapaziada, está marcado o Instagram dele aí, ó Segue lá Valeu, Gatel Tamo junto Valeu, valeu Olha isso daqui, ó Juliano Barato E aí, mano Prazer te conhecer Sou o Japa, de Brasil Olha o bonito aqui, ó Tá bom demais? Bom Esse aqui é o Nocrestico do meu canal, beleza Prazer Rapaziada, ó Pra quem não sabe Esse é o carro da Valeria Esse Subaru O Subaru Eles enveloparam todo Tanto a parte de fora Quanto a parte de dentro É azul Aqui não vai dar pra ver O cara já acelerando aqui E olha isso, mano Esse Subaru é lindo demais, velho Olha esse Toledo, velho E aí, seu arruaceiro Fala, meu amor Pô, tá bonita esse carrinho, velho É? Caralho É, só cuidado aí Que a galera vai começar a tingar aí Ó E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Vai ter que sair bonito agora Na moral, gajinho Se você estiver vendo esse vídeo Puta merda Que carro maravilhoso Ó Isso é louco, mano Que da hora, velho Parabéns pelo projeto, mano Eu fui buscar alguma coisa no Jetta E eu vi esse carro lá E eu falei Nossa, nem ferrando que é carro do gajinho, mano Que foda, velho Parabéns Então quer dizer que você que é o brabo Você tá bom? Eu tô bem, você Caraca, aí, ó Os melhores aqui, ó Nossa senhora O pessoal vai ficar com agora a boca no vídeo depois Estou vendo Estou vendo Esse carro é muito chique Valeu, mano Parabéns Tá bom? E aí, beleza? Ele tá pedindo pra você parar Tá Vai lá, vai lá E aí, ó Quando tem muita gente olhando É aí que você faz besteira Quando você faz sem ninguém Tá olhando Ninguém percebe Você faz Nada acontece Tintou? Tintou Tintou Opa Ei, seus avastinheiros Olha essa Subaru Forte, né Eu acho que é uma Forte Olha isso Eu acho que é uma Forte Caraca, que da hora Caraca, vai Caraca, vai Aqui é a contramão, gatinho Tem que descer ali e virar pra direita Se você for tirar a foto Chica raro, né Chica raro, né Chica raro Você acha que eu ia perder esse carro Falou bonito Valeu O que eu sei do número Falou Falou bonito Grama de neti japonesi Galão aia Grama de neti japonesi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita porra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL